E, mais uma vez, agradecimento a cada piauiense, a cada liderança que confiou na nossa mensagem, nas nossas comparações e o resultado, claro, respeitado, sempre. Essa é a essência da democracia. Então, nesse momento, eu quero anunciar a vocês que, ouvindo todos os partidos aliados, o meu partido, União Brasil, que continua na presidência, o Marcos Elvas, ouvindo todos, refletidos, olhando para o futuro, olhando para o horizonte mais largo, nós decidimos apoiar o presidente da República, Jair Bolsonaro, por várias razões. Acho que o que foi determinante na eleição do Piauí foi a figura do Lula, com quem eu sempre tive e disse o que eu pensava dele. Mas agora estão sendo duas opções. E, como eu nunca fui omisso e sempre tive posição, desde criança, eu tinha que ter uma decisão a comunicar para os piauienses, a minha decisão pessoal, a decisão dos partidos, e, naturalmente, pedir a cada piauiense que quiser um Brasil com outra opção, olhando para o futuro, comparando, é importante comparar, como foi o passado, quem fez, compara. A eleição é escolha e é decisão pessoal. Então, reafirmo. Nessas duas opções, a nossa decisão, por convicção, pesando prós e contras, nós decidimos apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Não tem um mandato, mas tem uma responsabilidade de ter sido votado por quase 900 mil piauiense. naturalmente, a gente precisa buscar os meios de, de alguma forma, poder ajudar os piauienses e, de uma forma muito especial, os gestores municipais que precisam de apoio do governo federal. Hoje, o que nos resta, e todos sabem que não tem como eu criar uma expectativa, uma vez o presidente Lula eleito presidente da República, de ter portas abertas para colaborar com os municípios, com os piauienses que depositaram uma confiança e que nós representamos esperança. Daí, a nossa decisão de estarmos ao lado do Silvio, de estarmos aqui ao lado da senadora, mas do nosso grande líder, Ciro Nogueira, para também declarar o apoio ao presidente Bolsonaro na sua reeleição.